Enquanto o velho O velho um dia foi menino De ver o rio e de sonhar E com o tempo o vento amunça Abre caminho de se achar E o homem velho virou menino Que virou o rio e virou o mar Enquanto o velho olha pro rio Vindo de longe e indo pro mar A tarde mansa atrás do rio Vai ser manhã em outro lugar O velho um dia foi menino De ver o rio e de sonhar E com o tempo o vento amunça Abre caminho de se achar E o homem velho virou menino Que virou o rio e virou o mar E com o tempo o vento amunça O velho um dia foi menino E com o tempo o vento amunça Abre caminho de se achar Abre caminho de se achar E o homem velho virou menino Que virou o rio e virou o mar Abre caminho de se achar E com o tempo o vento amunça 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 O que é isso?